Estudantes e funcionários da USP estão indignados, reclamam que o trânsito nas vias de acesso e dentro do próprio campus aumentou muito nas últimas semanas. A explicação é que a cidade universitária virou rota alternativa para fugir dos congestionamentos. A reclamação é a mesma entre funcionários, professores e alunos da USP. O trânsito para chegar à universidade está cada vez pior. Eu não pegava trânsito dentro da USP, agora eu pego. Porque demora mais, em vez de... não, você chega 15 minutos mais tarde. Tirando a Fresco Morata, Eliseu de Almeida, parece que todo mundo descobriu, está terrível. O aviso na entrada da Portaria 3, em frente à Avenida Corifeu de Azevedo Marques, diz que o acesso de veículos à universidade é restrito a quem trabalha e estuda no campus. Mas não há controle e muitos motoristas utilizam as vias internas da USP como alternativa para fugir do trânsito congestionado. Essa aqui é a sua rota diária? Não, não é diária. Algumas vezes por semana a gente faz esse caminho, entra na USP, mas é difícil. Estou desviando por dentro da USP aqui para ver se eu consigo chegar na marginal. O coordenador do campus diz que ainda é cedo para afirmar que o congestionamento é reflexo das novas pistas da marginal Tietê, inauguradas há menos de um mês. Com a ampliação, o trânsito na marginal Pinheiros teria ficado mais carregado. Além dos transtornos para o motorista, a consequência foi também o aumento do número de infrações de trânsito, acidentes e atropelamentos na região. Nos dois primeiros meses deste ano, foram registrados 20 acidentes sem vítimas, 13 a mais do que no mesmo período do ano passado. O número de infrações passou de 22 em 2009 para 31 este ano. Segundo a USP, 100 mil veículos transitam todos os dias na cidade universitária, sendo que 60% estão só de passagem. Para melhorar a fluidez do trânsito, há seis meses, bloqueios foram feitos nos horários de pico em duas rotatórias, obrigando o motorista a fazer um percurso maior para pegar o retorno. Esses bloqueios, de uma maneira geral, eles permitiram o acesso à USP de uma forma organizada. Então, nós não temos o congestionamento na entrada da USP, mas temos os congestionamentos na saída da cidade universitária. A universidade afirma que não vai proibir a circulação de veículos, mas estuda formas de reduzir o tráfego dentro do campus. Fazer mecanismo de coordenar as pessoas que entram aqui dentro, para que possam entrar e sair corretamente, coordenar as ações de velocidade dentro do campus e estabelecer mecanismo de controle no futuro. A CET informou que estuda um convênio com a universidade para permitir que agentes organizem o trânsito no campus e também possam aplicar multas ao motorista infrator. Não há previsão para o início do projeto. Segundo a USP, o aumento do fluxo de veículos também tem provocado buracos e defeitos no asfalto, o que obrigará a universidade a recapiar algumas vias. Na Avenida Almeida Prado, os trabalhos já começaram e vão custar, de acordo com a USP, 2 milhões de reais.